E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na Terra, galera! Olha isso aqui, antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir muito obrigado, vocês estão mitando, ajudando demais o Tubarão E também gostaria de pedir pra você que não é inscrito, se inscrever no canal, botar o like, marcar o sininho, valeu? Todo mundo vendo aí se o sininho tá marcado e vamos que vamos, galera, é o seguinte, eu não sei o que tá acontecendo com o meu gravador aqui, ele tá bugadaço Tá bugadaço mesmo, galera, então já até puxei o baú aqui, porque travou e eu tive que recomeçar a paradinha aqui, valeu, galera? Vamos lá, galera, vamos abrir esse baú aqui, ó, vamos ver aqui, ó, olha esse que veio pra gente aí, ó, ver esses itenzinhos aí, entendeu? Mas beleza, beleza, vamos lá, vamos ver aí, vamos ver como é que faz, galera, não veio o motor aqui, não veio o motor aqui Vamos ver agora aqui se vem um motorzinho, galera, não veio o motor, cara, tá muito complicado, tá impressionante Não vem motor nem com reza braba, cara, nem com reza braba, impressionante isso, cara, impressionante isso Vamos aqui nesse baú aqui, olha isso, nada, galera, nada de... nada de bom aqui, cara, nada de bom, nada de bom Vamos lá, vamos pegar o colete aqui, eu quero o motor, e o motor não veio pro tuba, galera, o motor não veio pro tuba Vamos pegar esses itenzinhos todinho que tem aqui, ó, beleza, show, cadê? Nós já equipamos já o nosso... já equipamos ele todinho aí, vamos pegar aqui, ó, a armazona aí, ó Vamos equipar, jogar pra lá, vamos subir com as armas, vamos subir com as paradas todas Aí veio a parada da moto, mas não veio... as paradas ali, né, galera, não veio, beleza? Vamos jogar aqui, vamos fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, galera, lá embaixo ficou um baú lá embaixo Eu vou lá embaixo pegar o baú lá, aí eu pego e subo com as paradas pra cá, beleza? Eu esqueci um baú lá, vamos jogar ali, beleza, show de bola Vamos lá, tô bem equipado aqui, vamos lá no terceiro andar lá Ficou um baú lá pra gente poder resgatar, né, galera? Infelizmente não veio o nosso motor, galera, não veio Tubarão tá triste, tá triste Brincando, galera, brincando, o jogo tá difícil, o jogo tá difícil A Kev vai rever essa parada aí, com certeza, beleza? Mas vamos lá, vamos lá, nosso baú tá aqui, hein, galera, nosso baú tá aqui Olha isso, pegamos tudo que tem direito aqui, beleza, show de bola Vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, ó Ó, tem umas paradas aqui, aqui ainda ficou aqui A gente vai pegar, vai jogar lá pra cima, galera, vai jogar lá pra cima E depois a gente vai pegar no restante aqui, né, vamos fazer isso Primeiro andar aí, show de bola, vamos lá, vamos com tudo que... Aqui nós é insano, galera, aqui é carne de pescoço Vamos lá, vamos com tudo que... Depois eu já vou me equipar e vou partir pra floresta lá Pra buscar aquele tronco lá, sinistrão lá, beleza? Vamos lá, ó, tem uma chavinha aqui, galera Tem uma chavinha aqui pra gente, beleza, show Tem até um cartãozinho vermelho aí, ó Ó, que bonito, cartãozinho vermelho, galera Cartãozinho vermelho Beleza, vamos jogar aqui Vamos jogar aqui o chapéuzinho pra cá Vamos descer pra pegar tudo que tem lá, galera Vamos descer pra pegar tudo que tem lá A gente sobe e depois eu vou trazer, invadindo lá a floresta, né Porque tá vindo a única floresta que vem aquele tronco lá, né Não tem jeito, na pedreira eu podia vir também Tinha que facilitar um pouquinho mais, né Pra galera aí que tá começando agora, entendeu? Ou que já tem um tempinho que não tem moto, né Ficou um pouquinho pra trás aí Tô muito desanimado com o jogo O jogo tinha que... Que a gente tinha que rever essa parada aí Que a galera tava empolgadona com o jogo Agora a galera tá desanimada, né, cara Tá muito radicório Tá difícil demais, cara, tá difícil demais Veio tantas perguntas aí, galera Pra tu ver, ó Eu tô tendo... No começo do jogo, cara Eu consegui amutou igual água Aí na floresta 1 eu consegui amutou Agora, filho Não vem nem com reza braba, cara Nem com reza braba Beleza? Vamos lá, vamos... Vamos ver aqui as paradas aqui Beleza, churibola Galera, agora O que eu vou fazer agora, galera Eu vou fazer agora Vou puxar uma gameplay aí Invadindo a floresta nível 3 Valeu? Vamos comigo Chegamos aí, ó Na floresta aí Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aí O equipamento que eu tô aí, galera, ó Pra gente poder pegar essas paradas aqui de... Já vem aí um verdinho Aí, pra ele não sacanear a gente Beleza, gostou Mete perto Rancamos ele no meio Beleza, tem que ficar na atividade aí Vamos pegar as frutas aqui Beleza, tem que ficar na atividade Sempre pela rebeiradinha Pô, tubarão Toda vez que tu fala isso Falo Falo que é estratégia Entendeu? Estratégia, ó Isso daqui já há muito tempo já Então já conheço algumas mães aqui, ó Aí, ó Vocês que não tem a... A senha da... Casa mata aí, ó Dá pausa no vídeo aí Pega aí, valeu? Pega aí vocês aí Pra vocês arrebentarem lá E vamos que vamos aqui Que a gente... Tá vendo, galera? Ó Ó, o verdinho aí, ó Show Uma, duas Mete-pé pra cá Três Ainda acertou Opa, conseguimos sair Que top Conseguimos sair na hora ali Do gordão ali Beleza, show Vamos, vamos Vamos trocar aqui Nossa paradinha aqui Vamos colocar essa daqui Tá certo E agora que não tinha como sair não, galera Tava encurralado ali o tubarão Não tinha jeito Beleza Capotou Capotou o que ele tem pra gente aí Boa A gente não sabe qual vai ser a utilidade dele Lá na frente Quando o jogo tiver 100% lançado, né, galera Vamos comer umas paradinhas aqui Pra gente ficar full Vamos comer umas frutas aqui Show Boa Vamos pegar aqui desse candango aqui Isso aí, galera Vamos limpando tudo que tem de ali Depois a gente vai eliminando Depois a gente vai eliminando Tomara que não venha o big aí, ó Veio logo dois de uma vez Ih, bacana automática aqui Show Só pega aí Beleza Só pega esse Caraca, malandro Foi no sufoco agora esse boot aí Quer ver? Que a pistolinha dele vai tá fudida, cara Olha só, hein Ah, não Aí sim, garoto Pistolinha tá top Pega essas pedras aqui Mochila não Essa parada aqui eu quero Que dá pra fazer umas paradas maneiras aqui Pega a calça Pega o Coisa aqui Tá maneiro Pega a corda ali também Beleza Tá bom Vamos botar essa parada tudo aqui Beleza Show de bola Vamos comer uma parada aqui vai ficar 100% Beleza Tá da dor aí, galera Se vocês puderem fazer, faz Porque ela é muito boa, valeu? Ela é muito boa Não tem nada Não tem espaço no inventário, galera Vamos eliminar essa parada aqui, ó Vamos eliminar Cadê? Tubarão tá muito lento Quando entra na parada aqui, galera Fica muito lento mesmo Aí a porra dos puto vem E sapeca a gente, galera Sapeca a gente, beleza Uma, duas Três Quatro Já era Calde ralo Cartãozinho, beleza Vamos ver o que a gente elimina aqui, galera Vamos eliminar essa paradinha aqui Vamos eliminar essa paradinha aqui Beleza, show E agora a gente vai, hein, galera Vamos com tudo aí Que aqui é É, moleque Aqui nós é insano Duas histórias de carvalho, né E vamos lá Vamos continuando aí Se eu não me engano Vem só duas árvorezinhas, né Vamos ver se vem coisa boa pra gente aí, galera Vamos lá Até o final É, infelizmente Nosso caixote aí não veio Nada de bom, né, galera Nada de bom assim entre árvores Veio bastante coisa Mas o que eu queria não veio Vamos lá Vamos lá Que aqui nós é insano Show Mexe o pé aqui Ó, só assim Ó, só assim Bom lagzinho ali, hein, galera Hehehe Cês viram? Essa é boa É boa Quero pegar aqueles baúzinhos ali Ver se tem coisa boa Naquele baú ali Mas vamos lá Vamos com tudo Que aqui a gente é Absoluto aqui na parada aqui Beleza? Pode vir os boots de arma Que a gente pega a arma deles Vamos pegar outra frutinha aqui Vambora Vamos dar outra volta Tu viu o carinha ali Deixa Não vai pra cima dele Porque Tu atrai, né, galera Você atrai E é certeza Ele dá problema Teu duas voltas Que chegou na sua moto De novo lá Ou de repente Um ponto que você chegou, né Vocês ficam de boa aí Que você já pode Invadir pro meio Ó, tem um grandão ali, ó Repara só nisso aí, ó Repara não que O pessoal tá zoando Lá embaixo O plantão lá E Vamos lá Vamos lá Deixa esse candão Caído ali Que a gente Já sapecamos ele, né, galera Já sapecamos Beleza É, rapaz Não vem nada Não vem zumbi nenhum Será? Será que mudou alguma coisa pro De bom aí, galera? Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos com tudo aqui Que aqui é nós ainda Nós é carne de pescoço mesmo Vamos lá Vamos lá Rapaz Chegando na moto A gente já começa a invadir Já começa a invadir a meiuca ali Tendo que pegar aqueles candão De por trás Aqueles grandão lá Aqueles gordão É sinistro, né Aqueles gordão Mas vamos lá Vamos com tudo É Aí, ó Aqui a gente já começa a invadir, galera Aqui a gente já começa a invadir aí Pra pegar no cucurucu aí Vamos ver quanto que a gente tira dele aí Vamos ver Tem que dar duas Tem que dar duas nele, ó Tem uma parada de carvalho aqui, ó Show Beleza Quatro A gente precisa de três, né Pra poder fazer a paradinha lá Beleza Quatro, né Caraca Tem que dar muita machadada ali Eu não contei, né, galera Eu não contei Vamos ver Vamos seguir essa linha aqui, ó Aquele esquema que a gente faz, ó Vem aqui na pontinha Tubarão tá com sono, galera Tubarão tá com sono Que Tô cansado, galera Tô cansado Um baúzinho aqui, ó Show Vamos pegar esse baúzinho aqui Vamos ver se tem coisa boa pra gente Já veio logo os dois ali de uma vez Tá vendo aí A gente vem pra meiuca aí, ó Show E, rapaz Beleza Pô, ainda pus tudo de novo na gente, cara Porra, que sacanagem, mano Beleza Vamos lá Vamos lá Boa Agora a gente abre aqui Vamos ver o que tem nesse baúzinho aí pra gente, galera Vamos ver se tem coisa boa Nós já tentamos Opa Tem uma cachaçinha ali, hein, galera Tem uma cachaçinha ali Vamos colocar ali Beleza Vamos comer uma fruta aí Pra gente ficar top E vamos lá Vamos com tudo aí de novo lá Seguir nosso objetivo aí Ah, tem um gordão aqui Vamos pegar o bagulho aqui, galera Porra, já sujou a gente, cara Já sujou a gente Capô Você revir o pulo que o palhaço deu O malandro Capô Tô bonito Mais uma aí A gente destrói ele Vamos lá Vamos comer Fruta aqui Beleza Fruta Não encheu Vamos comer a cenoura aqui Que a gente enche a nossa vida aí 100% Vamos ver o que ele tem pra gente aí Tem aquele pano Beleza Opa, tem um cartãozinho dele A gente vai pegar Vamos pegar logo essa raposa aqui, galera Caraca Peguei de longe Vamos comer essa carne aqui Beleza E aqui a gente vai jogar no lugar da corda, galera Essa parada da raposa aqui é top, hein Ah, tem outra raposa ali, ó Mas tá maneiro Vamos pegar logo esse Ah, agora já era, galera Agora já era Dei mole Esqueci desse detalhe Tá pegando até o O viadão lá O Show Sapeca ele Paninha Aqui tá bom Tô com 20 de pano de cada Não vou pegar mais pano, não, galera Não vou pegar mais pano, não Tem um cartãozinho ali Que a gente não pode deixar pra trás, né, galera Eu esqueci ali de pegar ele, hein Tem celular aí, ó É Agora eu fiquei na dúvida Agora eu fiquei na dúvida Vamos ver minha roupa Vou trocar a roupa, galera Vou trocar a roupa Que aí eu pego e E jogo essa fola aí Vai abrir Espaço aqui pra gente, galera Ficar muito tempo aqui, ó Vem um puto de Pistola ali e mata a gente Mas tá maneiro Vamos lá Boa Diletamos tudo aqui Vamos ver o que a gente pega aqui Beleza Vamos no viado aí Comer a carne dele Show E agora, cadê o gordão? Aqui tá a raposa aqui, ó Tá a raposa aqui Tá o gordão com o cartãozinho dele Veio pano Quero cartão Quero cartão, galera Vamos lá Vamos com tudo, hein, galera Vamos com tudo aqui Já vimos aqui, beleza Vamos dar aquela volta olímpica lá, né, galera Vamos pegar lá vocês um dia Porque A gente tá despertando todos eles Não tem jeito É, moleque Olha O cara gostou de pular, hein O cara gostou de pular Que isso Tá muito apelão, malandro Caraca Mais uma pra ele voar Show Capotou aí, seu otário Beleza Show Pega fruta aí, ó Inventário cheio Tem um Um caixote ali Vamos pegar um caixote A gente vai pegar um terceiro caixote, né Se eu não me engano são cinco Vamos ver o que tem pra gente aí, ó Rapaz Que caixote é esse, malandro? Recheado Vamos jogar essa calça fora Pô, é Vai jogar fora Pra substituir Olha essa calça fora Depois a gente fabrica Essas calças aqui é facinho de fabricar Vamos comer essa paradinha aqui Essa parada aqui a gente pega e joga pra cá, ó Show de bola Pega aí de novo Cartãozinho verde Pega um cigarrinho Vamos jogar aqui a tinta aqui que a gente precisa Tamo juntando, né, galera? Tamo juntando tinta Cara, essa parada aqui nós temos um montão Vou deixar ela aí E a roda eu vou pegar A roda eu vou pegar porque eu não sei se a gente pode precisar lá na frente, né, galera? Pode precisar lá na frente Beleza, show Vamos ver o que tem aqui pra gente Já tem nada Vamos comer essa carne dele aí E vamos lá Vamos com tudo aqui que a gente... Moleque Beleza Vamos lá Só teve duas árvorezinhas mesmo que nós pegamos Vamos lá pra ter o final lá Pra gente poder ver Porque vai ter mais, né? Vai ter mais zumbi Pode ter certeza, galera Esse mapa aqui é muito extenso, né, cara? Muito complicado mesmo Muito grande Vamos lá Vamos com tudo Já estamos fedendo a peixe mesmo Entendeu? Já barulhou a gente lá O... Aquele zumbi lá Cuspidou lá Agora vamos direto aqui Ver se a gente acha outro baú, né, galera? Pegamos outro zumbi aqui, ó É o... É o lobo, galera É o lobo É o lobo mau É o lobo mau Vamos lá Vamos com tudo Tem mais zumbi ali, ó, galera Pega esse lobo aí Até a gente chegar no gordão, rapá Nossa arma não quebra não, galera? Ó Estrago fez no gordão Olha isso Pega aí a arma logo aí, galera Pega uma armazona aí Sapeca ele Toma Caraca, malandro Partiu, malandro Partiu mesmo Vamos ver se eu tô aqui Pega a carne dele aí Show Vamos comer a cenoura 100%, galera Estamos 100% aqui na parada Tem uma caixinha aqui Ó, vamos ver Peguei Peguei Eu acho que eu peguei Se eu peguei É um bagulho mágico, mano Que o bichinho já tinha passado Pra caramba Beleza Que não tem nada aqui Fio Pá, beleza Vamos deixar essas paradas aí Vamos lá Peguei mesmo Peguei com violência Vamos lá Peguei essa parada aí Come aí Show Opa, tudo com a shot aqui, ó Galera, ó Esse aqui tá aberto Aqui eu já matei Já matei esse Já matei esse Vamos direto aqui, galera Tem um baú aqui Acho que esse aqui tá fechado Opa, tem três aí, ó Não, tá fechado não Já abrimos Opa, aqui, galera Aí sim, moleque Aí sim Show de bola Pegar aquele gordão ali por trás Ele não vai dar pra pegar ali por trás, galera Não vai dar porque Nós estamos perdendo Vou encerrar o vídeo aqui Pegando quantos nós pegamos Seis, galera Seis Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui